Na manhã desta segunda-feira, 27 de julho, a Polícia Federal realizou buscas na casa do governador Wellington Dias do PT, no gabinete da primeira-dama Regiane Dias, em Brasília, em empresas e na casa do irmão da deputada. Também na Secretaria Estadual de Educação Seduc, em Teresina, para investigar a suspeita de um esquema criminoso para fraudar licitações de transporte escolar. Segundo a Polícia Federal golpista, servidores públicos e empresários teriam se associado para superfaturar contratos de transporte escolar. Também não esclareceram quais as suspeitas que recaem sobre o governador ou sobre os irmãos de Regiane. Em nota, a Seduc declarou que está colaborando com as investigações da Polícia Federal. Essa perseguição, como estamos acompanhando há um tempo dentro do golpe de Estado contra o Partido dos Trabalhadores, é algo de extrema importância e deve ser denunciado por toda a esquerda, como dito anteriormente, já que vivemos dentro de um golpe de Estado.